Você está precisando de ajuda para criar uma rotina eficiente na hora de controlar o seu estoque? Eu sou o Liviston da Web Automação e no vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas que vão te ajudar a administrar o seu estoque. O processo de controle de estoque é muito importante, independente do seu negócio, seja um quiosque no shopping, uma loja varejista e restaurantes em geral. É o processo de controle de estoque que vai te ajudar a ter sempre os itens necessários e nunca perder nenhuma oportunidade de venda. Se você trabalha com alimentação, é ainda mais importante fazer a sua gestão de estoque. Pensa comigo, se você não controla bem o seu estoque, você pode acabar perdendo alguns itens por conta de validade ou então deixando faltar alguns itens, o que combina novamente em oportunidades de vendas perdidas. Para te ajudar com esses processos, a gente trouxe aqui 10 dicas que vão te ajudar a controlar o seu estoque. Então bora lá! A primeira dica que eu trouxe para vocês é registre todas as entradas e saídas. É muito importante que você registre todas as movimentações, por menor que seja a quantidade de produtos. Pode parecer bobo, mas deixar de registrar qualquer movimentação, por menor que ela seja, vai desorganizar o seu estoque. Isso vai influenciar em todos os outros processos. Na hora da conferência, suas contas não vão bater. E você provavelmente vai perder um tempão tentando entender qual produto não foi registrado corretamente. Agora vamos para a nossa segunda dica. Compre na medida certa e trabalhe com o estoque reduzido. Além de acumular produtos no seu estabelecimento e te deixar sujeito a perdas por vencimento, comprar exageradamente vai comprometer o seu capital de giro. Por isso é essencial que você compre na hora e na medida certa. Falando em compras, a terceira dica que a gente trouxe é crie um padrão para a sua rotina de compras. É extremamente importante que você siga essa rotina para manter uma quantidade de produtos que não comprometa o seu caixa e atenda as suas demandas. É extremamente importante que você siga essa rotina para manter uma quantidade de produtos que supra as suas demandas, mas não comprometa o seu caixa. Isso vai otimizar os seus investimentos. Além disso, existem produtos que duram mais que outros em estoque. Por isso, é muito importante que você englobe cada produto na sua rotina de compras. Quanto mais detalhes como esse passarem batidos, mais dificuldades você vai ter na hora de manter a sua rotina em ordem. Outra forma de tornar sua rotina muito mais produtiva é automatizar parte do processo. Um bom exemplo disso é uma função chamada fator de conversão, que nada mais é do que converter uma caixa de leite condensado em 24 unidades. Isso agiliza o seu processo de gestão. A nossa quinta dica é faça uma inspeção periódica no seu estoque. Além de garantir que nenhum item vai estar fora do lugar, você ainda vai deixar tudo mais limpo e organizado. Fazendo uma inspeção periódica do seu estoque, você ainda vai garantir que os itens estejam guardados de forma correta e que seus funcionários estão manipulando os itens de forma certa. Além disso, pensando no cenário de um restaurante, imagine um saco de açúcar rasgado. Isso pode causar uma infestação em formigas, baratas e até ratos. Isso é um problema enorme para qualquer estabelecimento. Falando em comprometer o seu estoque, o sexto ponto que a gente trouxe é Previna roubos e perdas. Fora o prejuízo financeiro que isso pode trazer, itens roubados ou perdidos geralmente não são marcados no seu controle de entradas e saídas. Por isso é muito importante que você invista na segurança e organização do seu negócio. Você também pode fazer um levantamento para entender quais são os principais motivos que levam o seu negócio a perder alguns itens. Assim, você consegue estabelecer uma boa estratégia para amenizar isso. Agora, a gente sabe que mesmo com toda organização é muito difícil reduzir as perdas a zero. Mas isso não quer dizer que você deve ignorar os itens perdidos. Nosso próximo ponto é Dê baixa nos itens que você já sabe que foram perdidos. Voltando ao cenário de um restaurante, alguns itens têm uma validade muito curta, como frutas e verduras, por exemplo. Se esses itens não forem consumidos logo, eles serão perdidos. Por isso você deve registrar isso tudo. Além de uma melhor organização, você vai conseguir entender se essas perdas podem ser evitadas, utilizando de uma forma diferente, comprando um pouco menos ou aplicando um valor diferente. A nossa oitava dica é Crie uma ficha técnica dos produtos. Isso vai dar baixa em toda a composição do seu produto. Imaginando o cenário de uma hamburgueria, um lanche pode ser composto por um pão, 350 gramas de carne, 150 gramas de queijo e 100 gramas de bacon. Registrando essa composição em uma ficha técnica, todas as vezes que esse lanche for vendido, todos esses produtos terão baixa no estoque. Assim, você agiliza muito a sua operação. A nossa nona dica é uma das mais importantes. Tenha o histórico de todas as suas vendas. Quando você mantém esses registros, fica muito mais fácil se organizar e identificar padrões na sua rotina de vendas. Para exemplificar isso, vamos pensar no cenário de um bar. Geralmente, os dias com mais movimentação são as cestas e sábados. Mantendo um registro, você vai olhar no seu histórico e identificar que as cestas, você vende em média 250 cervejas. E aos sábados, você vende em média 300 cervejas. Identificando esses padrões, você faz um planejamento muito mais assertivo, entendendo quantas cervejas precisam ser compradas em média. Assim, você otimiza o seu investimento e alavanca suas vendas. A décima e última dica que a gente trouxe é otimize o seu processo de gestão e gerenciamento de estoque com um sistema de vendas. Um bom sistema de vendas, como é o PDV Legal, por exemplo, te ajuda a cumprir as outras nove dicas que a gente trouxe aqui. Algumas funções que a gente acabou de falar, como registro de entradas e saídas, fator de conversão e ficha técnica, já estão disponíveis no PDV Legal. Além de muitas outras funções, como cadastro de estoque mínimo, gestão por usuário e o seu estoque controlado com relatórios atualizados em tempo real. Tudo isso vai te ajudar a ter uma gestão impecável do seu estoque. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de curtir e comenta aí embaixo o que você achou. Também se inscreve para ficar por dentro de todas as nossas comunicações. E para mais informações, já sabe, né?